Olá Rockers, beleza? Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Esse react é um pouco diferente. O Eduardo Lobo mandou pra mim, conheceu meu canal e pediu para eu reagir a uma música dele. E vamos ouvir juntos. Vamos lá. Pra que eu pudesse colher um começo, em meio a toda dor eu fui plantar um fim. Onde a insônia me regava em peso, transforma a solidão em um lindo jardim. Se você vibrasse assim como eu te vibro, tirava um diamante desse meu coração de vidro. Só queria te guardar numa caixinha. Pela manhã assisti minha bailarina, envelheço muito mais de um ano por dia. Tentando me levantar, tentando te entender. Será que alguém pode ser tão forte assim? E quão será que forte eu posso ser? Você atinge meus instintos invisíveis. Essa noite eu quero ficar em casa, curtindo as sinfonias de Paganini. Hoje eu te espero vendo estrelas da sacada. A minha chuva, meu Vesúvio, dilata em um dilúvio de álcool. Bato a cinza do charuto nos cacos, meus pedaços que deixei no chão. A minha chuva, meu Vesúvio, dilata em um dilúvio de álcool. Bato a cinza do charuto nos cacos, meus pedaços que deixei no chão. Só pra você juntar, pra você juntar, só pra você, só pra você juntar. Perfeita simetria entre o sim e o não. É a distância de realidade, é uma ilusão. É controverso como a sua água acende meu fogo. E o universo me mostra que eu sou pequeno e bobo. Você atinge meus instintos invisíveis. Mas essa noite eu quero ficar em casa, curtindo as sinfonias de Paganini. Hoje eu te espero vendo estrelas da sacada. Ah, minha chuva, meu Vesúvio, dilata em um dilúvio de álcool. Bato a cinza do charuto nos cacos, meus pedaços que deixei no chão. Ah, minha chuva, meu Vesúvio, dilata em um dilúvio de álcool. Bato a cinza do charuto nos cacos, meus pedaços que deixei no chão. Pra você juntar, pra você juntar. Só pra você juntar. O Lobo e o Farol Música Vesúvio Do Eduardo Lobo Para quem conhece MPB, Música Popular Brasileira, das antigas, anos 60, 70, 80, a pegada da música é muito MPB. Não só o ritmo, melodia, harmonia, mas a letra, a composição em si. E digo pra você, que música linda e gostosa de ouvir. Aquela música pra você relaxar, pra você sentir a letra. A MPB provoca isso. Muitas músicas, muitos artistas consagrados. Um dos caras que eu mais admiro as músicas da MPB é o Djavan. Porque as músicas dele fazem isso conosco. Desperta os nossos sentimentos. Mas é preciso ter um pouco também de entendimento. Porque são letras difíceis. De compreensão pra certas pessoas. Mas são músicas espetaculares. E... É muito bom ver. Apesar de sabermos que o mercado da música hoje em dia Infelizmente não dá tanto espaço Não só para o rock, mas para a própria MPB Mas é muito bom ver Que ainda tem jovens fazendo Músicas como essa Parabéns mesmo, Eduardo Uma música assim Dá pra você... Você sente a música Você viaja na música Que você... Fica... Fica... A vontade... Ouvindo ela Excelente composição, meu amigo E mostrar pra vocês Pra quem quiser conhecer ele, ó Aqui tá o Instagram dele, tá? Eduardo Lobo Underline Musicista Ele é um artista Mais um artista independente Além de tudo é escritor E... Aqui está Esse single Que eu acabei de mostrar Para vocês Aqui no Spotify, tá? Então quiserem conhecer Vou deixar na descrição Do vídeo aqui As informações Os links Para vocês Acessarem E conhecer Um pouco Desse Excelente músico Que é O Eduardo Lobo Muito rock Na sua vida E nesse caso Música Boa De qualidade Também Não precisa ser Só rock Neste caso Do Eduardo MPB De altíssima Qualidade E Até mais